hoje vamos aproveitar restos de madeira que a gente tiver em casa e também um balde velho que você tiver por aí se sua madeira tiver precisão de alguns reparos eu indico para você essa massa de madeira da UD UD 3 e para você fazer efeitos decorativos em madeira lindos que você pode usar tanto dentro como fora de casa eu indico para vocês o Concrete Style tem de várias cores é um verniz pigmentado e a peça que você pigmentar com ele você pode lavar vai ficar um brilho extraordinário e você pode passar até mesmo no piso peguei esses restos de madeira que eu tinha aqui em casa e vou passar em todos eles o Concrete Style mas isso é só uma dica minha tá você não precisa fazer isso tá vou precisar de um balde também desses grandes e um pedaço de EVA ou um tecido que você tiver vou passar cola para colar esse EVA em todo o meu balde eu também posso pintar o balde eu tô usando essa cola super concentrada da Profix que serve para você colar também tecido e papel de parede na parede já que vocês me perguntam sempre qual é a cola que eu indico essa daqui gente da Profix ela é bem transparente ela é super concentrada e tudo que você colar com ela fica também muito protegida já que ela é a base de resina tá então o que você colar os tecidos eles vão ficar protegidos de fungos de também de mofo e vão ficar super colados tá colei aí olha só no meu balde rachado poderia ser um tecido ou até pintar o balde agora é só você parafusar essas madeiras aí do lado formando assim os pés para o seu balde tá parafuso coloque dois parafusos em cada madeirinha eu vou colocar um principalmente em cima dessa emenda que a gente fez aí do nosso emborrachado quando a gente colou coloque parafusos pequenos senão você vai ter que fazer como eu serrar por dentro para não aparecer as pontas e está pronto o nosso cachepô dessa maneira nós reaproveitamos restos de madeira um balde velho e aí é só você colocar o seu vaso de planta dentro o que você achou gostou então me diz nos comentários curta o vídeo compartilha para que eu traga mais ideias econômicas assim Tchau 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 Tchau